Abertura 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 Pega o prender, pega o prender Pega o prender Tá bizarrado aqui ó Deixa eu voar aqui né Tá prestando atenção Tá prestando atenção hein Começou Começou Uou Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos Olha lá Vamos, vamos Vamos, vamos